Chorei, você me disse a mim, chorei Confesso que me arrependi, tentificado a ti Tenho ratificado, para depois me abandonar Tenho ratificado, tenho ficado do seu lado Para depois você me abandonar Tenho me abandonar, me abandonar Fico calado, me imaginando que nada doente Que está sobrevivendo Fico calado Amor, tem desistido Pegou comigo Pegou comigo Amor, tem desistido Agora você veio me impedir Pra ficar meu cabelo Digo não Meu pobre coração Tenho compaixão Digo não Não e não Digo não Digo não, não, não Vá passando, meu grande amor da minha vida